Olá, meus amigos, tudo bem? É muito recorrente uma pergunta no meu canal sobre próteses mais baratas, né? Nós sabemos hoje que nós estamos num país com milhões e milhões de dentados totais, mas infelizmente as próteses dentárias são serviços caros, principalmente uma prótese dentária bem feita, porque ela precisa de um bom profissional, ela precisa de um bom protético e ela precisa de bons materiais. Eu acho que existe a opção das pessoas procurarem faculdades ou organizações que dão cursos, escolas que dão cursos. Por quê? Porque normalmente nessas escolas vocês não vão pagar o valor do profissional, porque na verdade o aluno está pagando o curso, então o paciente, em contraponto, ele vai pagar normalmente o valor apenas do protético. Mas eu tenho algumas ressalvas a falar para você, meu amigo, minha amiga, que não tem às vezes condição de fazer uma boa prótese e vai procurar uma escola ou uma faculdade. Em primeiro lugar, vocês têm que procurar uma escola que tenha um bom conceito, né? Escolas estaduais, federais, né? Faculdades onde você tem uns professores que estão assessorando esses alunos, né? De uma maneira correta e consequentemente essa equipe vai poder promover uma escola, nessa escola, uma prótese com valor reduzido, mas sem perder a qualidade, ok? Então procurar uma faculdade, uma escola que já tem conceitos definidos, né? Que são escolas ou faculdades já com um nome forte, com uma boa equipe de professores, tá? A segunda coisa, um alerta que eu coloco é que infelizmente existem algumas chamadas em revistas, jornais e até em rádio pedindo pacientes. Ah, nós estamos com curso, precisamos de pacientes para cursos, próteses mais baratas, então precisa tomar cuidado porque infelizmente existe organizações que simulam o curso, então eles fazem como se fosse um grande mutirão, eles fazem muitas cirurgias de implante, eles colocam muitas próteses, meio que simulando o que eles estão chamando para um curso a preços reduzidos, mas na verdade são equipes de profissionais fazendo próteses, chamando esses pacientes para fazer próteses mais baratas. Muitas vezes com implantes não tão bons, com materiais não tão bons, com protéticos não tão bons. Então cuidado, normalmente essas faculdades, esses cursos, que vocês, meus amigos, vão conseguir um valor mais barato, vocês têm que ir lá na faculdade, passar por uma triagem e aí você vai ser colocada num curso. Então dificilmente uma faculdade vai necessitar fazer propaganda para que essas pessoas se chamem pacientes. Normalmente essas faculdades com já o nome no mercado, elas têm até fila de espera. Então tomem cuidado com falsas promessas de cursos e aí às vezes você não vai ter uma prótese de qualidade, vai pagar mais barato, mas não vai ter uma prótese de qualidade. Então eu acho uma opção boa sim, você ir numa faculdade, pegar uma fila ali de espera e fazer uma prótese onde você vai pagar um valor muito menor e você vai poder realizar os seus sonhos de ter uma prótese de mais qualidade. Eu dou aula há muitos anos, durante 16 anos eu dei aula na graduação, sempre com bons laboratórios, com uma boa equipe e também hoje o curso de mestrado que eu tenho. Então a gente sempre procura dar um bom serviço para o paciente. Uma outra coisa é uma desvantagem com o tempo. Normalmente nesses cursos você vai demorar muito mais tempo para receber sua prótese, que os cursos ou são semanais ou no meu caso que eu dou o curso de mestrado são mensais. Então demora muito para o paciente receber a prótese. Mas se for uma faculdade bem conceituada na sua região, vale a pena para você poder ter um custo menor e você poder resolver o seu problema de troca de prótese. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, dê um like que eu também vou gostar. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.